Sejam bem-vindos a Marlosiana pra beber e chorar Sabe quem me ligou hoje pela manhã Me dizendo que não sabe mais o que fazer Sua mãe tá preocupada com você Chegando em casa todo dia embriagada Chorando do nada, dizendo que está arrependida O que cê fez da sua vida Eu falei pra você não ir na pilha das suas amigas Elas tinham inveja da vida que cê tinha do meu lado Éramos dois apaixonados Não venha me pedir perdão Não venha me pedir perdão Bebe pra esquecer Se lembra mais ainda Quando é que vai cair a ficha? Quando é que vai cair a ficha? Bebe pra esquecer Se lembra mais ainda Quando é que vai cair a ficha? Quando é que vai cair a ficha? Muita gente bebe pra esquecer Mas no fundo só faz lembrar ainda mais Eu falei pra você não ir na pilha das suas amigas Elas tinham inveja da vida que cê tinha do meu lado Éramos dois apaixonados Não venha me pedir perdão Não venha me pedir perdão Bebe pra esquecer Bebe pra esquecer Se lembra mais ainda Quando é que vai cair a ficha? Quando é que vai cair a ficha? Bebe pra esquecer Se lembra mais ainda Quando é que vai cair a ficha? Quando é que vai cair a ficha? Bebe pra esquecer Se lembra mais ainda Quando é que vai cair a ficha? Quando é que vai cair a ficha? Bebe pra esquecer Se lembra mais ainda Quando é que vai cair a ficha? 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 Legenda Adriana Zanotto